Já doeu, mas hoje não dói mais Tanto fiz, que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto te dizer Mas eu já superei você Sinto te dizer Mas eu já superei você Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer